MJSP Nós vai fumar um skunk, então vê se colabora Nós vai fumar um ice, então vê se colabora Eu vou preparar pra tu, tu vai trabalhar a xota Eu bola e tu rebola, eu bola e tu rebola Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Eu bola e tu rebola, eu bola e tu rebola Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Eu vou contratar sete, eu vou contratar sete Passar a porceta no bigode do moleque Passar a porceta no bigode do moleque Eu vou contratar sete, eu vou contratar sete Passar a porceta no bigode do moleque Passar a porceta no bigode do moleque Passar a porceta no bigode do bolet MJSP Nós vai fumar um skunk, então vê se colabora Nós vai fumar um ice, então vê se colabora Eu vou preparar pra tu, tu vai trabalhar a chota Eu bola e tu rebola, eu bola e tu rebola Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Eu bola e tu rebola, eu bola e tu rebola Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Grava um conteúdo, vai sentar na minha piroca Eu vou contratar sete, eu vou contratar sete Passar a porceta no bigode do bolet Passar a porceta no bigode do bolet Eu vou contratar sete, eu vou contratar sete Passar a porceta no bigode do bolet Passa a poussina nos pegadios de boletia Passa a poussina nos pegadios de boletia